Ao checar a ficha criminal de Pericles Teodoro da Silva, de 34 anos, a vice-presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB de Aparecida encontrou três processos contra ele. Por tráfico de drogas, lesão corporal e agora um recente latrocínio, roubo seguido de morte. O homem preso confessou ter matado a gari Ilma Gonçalves Ferreira, de 60 anos. O crime brutal foi praticado após um assalto e há suspeita de que ele também tenha estuprado a vítima. A vítima estava parcialmente despida, isso aí a gente está aguardando agora, vai ser instaurado a inquérito, mandado para a delegacia competente e aguardar uma conclusão do laudo cadavérico que vai dizer se a vítima sofreu qualquer tipo de abuso. Segundo dados do sistema prisional, nos últimos 15 anos, Pericles Teodoro acumulou uma longa ficha criminal de idas e vindas da prisão. E teria fugido pelo menos seis vezes da cadeia. Foi beneficiado por sete alvarás de soltura e por várias vezes progrediu para o regime semiaberto. Mas o que mais causou estranheza ao AB foi o fato de que em um intervalo de apenas 15 dias, depois de ter sido beneficiado pela última vez com uma progressão para o regime semiaberto, no dia 29 de novembro, ele teria ido parar na casa do albergado em Goiânia e não na colônia agrícola em Aparecida de Goiânia, que seria o lugar correto. E dias depois, ele matou a funcionária da comorgue. Uma nota oficial da diretoria de administração penitenciária, o Pericles, ele recebeu o benefício da progressão para o regime semiaberto. Só que do regime semiaberto, em 14 dias, ele foi para a casa do albergado e recebeu a monitoração eletrônica. Esse lapso temporal, ele é questionável, porque em tese, o cumprimento da pena dele seria o quê? Colônia Agrícola Industrial em Aparecida de Goiânia, regime semiaberto. Os dados do sistema mostram ainda várias prisões em flagrante, outras cumprindo o mandado, além de regressão para o regime fechado. Em nota, a diretoria-geral de administração penitenciária disse que apenas cumpre o que é determinado pela justiça. E explicou que Pericles usava tornozeleira eletrônica e, como não tinha uma carta de emprego, foi liberado na manhã de segunda-feira, por volta das 5 horas. A OAB critica a falta de cautela do sistema judiciário. Fui beneficiada ou beneficiado para o regime semiaberto, eu tenho que ter uma carta de emprego. Na nota oficial da diretoria consta que essa carta não existe, ele não era beneficiário. Então, como que ele foi para a casa do albergado e, em 14 dias, repito, o lapso temporal, foi incluído na monitoração eletrônica. De acordo com a lei de execução penal, a casa do albergado já é um regime aberto, onde o indivíduo passa a cumprir alguns requisitos, por exemplo, o trabalho, o senso de responsabilidade, porque ele está a um passo de retornar à sociedade. Não é o caso do Pericles.